Aí o Orfeu ficou lá, no meio do corredor, com cara de burro. Ah, que isso? Vê lá se eu sou mulher de aturar desaforo? Muito bem, professora Forte. Pelo visto, a bichinha deixou-me desconcertado, né? Ele deve estar procurando o caminho da sala de ala até agora. Será, Montanhas, que o Orfeu ainda vai ficar de olho em mim? Ah, foi evidente que vai. Olha só, não é hora de desistir, não, hein? Porque o jogo está apenas começando. Agora a gente vai partir para o ataque. Partir para o ataque? É, é. Como assim? A senhora vai virar uma mulher fatal. E o professor Orfeu vai morrer pela senhora. Então, está preparada? Atenção! Atenção! Qual a palavra, o diretor? Muito bem. Nós viemos aqui hoje checar a crise de relacionamento do que está acontecendo nesse dormitório. E a coisa está feia. Está vendo, pai? Agora que você viu que todo mundo me odeia, o que você vai fazer? Bom, pelo visto, você realmente está tendo problemas de relacionamento aqui na escola. Eita, Lili. Já vi que vai sobrar para todo mundo, hein? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que você deve ficar. Quem sabe assim você aprende a se relacionar melhor com as outras pessoas. O que? Eu estou acreditando nisso. Lili. Ai, você está cego, pai. Você não está percebendo que está todo mundo contra mim? Pelo amor de Deus, pai. Mas você não está entendendo. Eu estou percebendo, sim. E você fale direito comigo que eu sou seu pai. E tem mais. Este final de semana você fica no dormitório, sim. Bom, então, está tudo resolvido, não é mesmo? Professora, acendeu a luzinha aqui. Ih, pode apagar. Tá? Porque está na hora de eu ir para a quadra. Se for sobre as nossas aulas, então a gente vê isso. Não, não é nada disso, não. A senhora sempre trabalhou no Ernesto Ribeiro, não foi? Sim, desde o início. Conhece tudo do colégio. Hum, são muitos anos, né? Por quê? Nós estamos atutando umas ideias aqui que eu acho que a senhora vai poder me ajudar. E muito. Até a senhora, até a senhora. Todo mundo dispersando, acabou o carnaval por hoje. Vamos para a sala de aula, todos. Para com isso. Sala de aula, vamos lá. Diretora, assim, só mais uma coisinha. Pode falar? Assim, o pessoal queria saber se vai continuar rolando a festa do amigo oculto depois dessa confusão toda. Vai, vai sim, claro. Ah, é? Tá, valeu. Moro. Ah, pessoal, por favor, só um recadinho que eu gostaria de dar. Pessoal, pessoal. Aqui, galera, vem, 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 vem. A festa do amigo oculto hoje à noite não está suspensa. Aê! Até segunda ordem. Porque se vocês não se comportarem, todas as festas do colégio serão canceladas. Ouviram, bem? Tá, dá a mão. Pode deixar. Podem ir. Valeu. Valeu. Obrigado, Getúna. Valeu, mãe. Você vai na festa, né? A gente vai erigar umas boas ideias. Garoto, você nunca mais fala comigo. Você ouviu? Nem você e nem seus amiguinhos. Você ouviu bem? É isso, moleque. Como é que eu não pensei nisso antes? A professora forte é a solução. Você acha que ela vai ajudar a gente a descobrir a verdade? Eu achando que ela conhece tudo, Ernesto Ribeiro, a história de lá, todos os viventes que passaram por lá. Então, também, ela deve saber os segredos do Ernesto Ribeiro, né? Com licença. Se existe alguém nesse mundo que pode ajudar a gente a descobrir o nome da pessoa que a gente está procurando, esse alguém é a professora forte. Ai, meu Deus. Até que enfim eu te achei. Só que você tinha se enfiado aí num buraco. Garoto, você vem aqui me atrasanar. Você pode sair andando. Não, não. Eu vim ver se você está na moral. Eu estou ótima. Eu estou ótima. Você não está vendo? Qual é, amiga? Eu sei que por trás dessa máscara aí tem uma mina super legal. Eu não estou afim de ouvir mais nada. Você pode me deixar sozinha, por favor? Peraí, peraí. Eu não ouvi direito. Como é que é? Ai, garoto, eu não quero mais conversar. Dá licença. Obrigada. Peraí, 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 peraí. Você me falou, por favor, dá licença e disse obrigado. Aí, mina, a lição valeu mesmo, né? Agora eu vi que você está uma mina mais responsa. Ai, garoto, me deixa em paz. Peraí, peraí, peraí. Não vim para te alucrar, não. Eu gosto de você. Mas agora que você está mais humilde, será que dá para a gente ficar junto?